Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui quem fala é Elielma Souza, criadora do canal Deddy Crochê da Elielma. Você que já é inscrito aqui no canal, meu muito obrigado! E você que ainda não é inscrito, esteja gostando, quero estar te convidando a estar se inscrevendo, ativando o sininho em modo todos, pois assim que eu coloco o vídeo, o YouTube já vai te notificar e você não venha perder nada, e assim você estará ajudando aqui o canal a crescer a cada dia mais. Se possível, deixe aí aquele joinha, um comentário, compartilhe aí com seus vizinhos, colega, aqueles que gostam de crochê, assim vocês vão estar ajudando e o YouTube vai continuar divulgando mais ainda o meu trabalho aqui na plataforma. Hoje, na nossa videoaula, eu vou trazer pra vocês esse lindo tapete modelo folha, queridinho aqui da plataforma, né? Olha que lindeza, amei estar confeccionando, pois eu achei ele muito fácil, rápido e super econômico. Fiz isso aqui com esse bico de acabamento muito simples e econômico, pessoal, ficou muito delicado o nosso tapete. Trabalhei toda a minha peça com agulha de número 3,5mm, utilizei aqui esses square, esses quadradinho aqui, que já tem o videoaula aqui no canal. Vou estar deixando na descrição aqui o link pra você ir lá, confeccionar, e vim aqui pra gente estar confeccionando o tapete folha junto. Trabalhei aqui com o barbante na ordem 6, utilizei aqui essa cor salmão, depois eu vim colocando o vermelho, depois aqui no final o bordô. Achei que ficou muito linda essa composição de cor, deixei no comentário o que vocês achou também, se vocês gostou dessa composição de cor aqui do meu tapete folha. A minha peça, pessoal, ficou com 66cm no comprimento por 42cm de largura. Esse foi a medida da minha peça. Então, pessoal, esse será o nosso vídeo de hoje, e vamos já para o passo a passo dessa lindeza. Pra gente começar o nosso tapete folha, pessoal, a gente vai precisar desse quadradinho, esse square de florzinha aqui, pra gente estar fazendo. Já tem um vídeo aqui no canal, você que ainda não fez, vai lá, faça primeiro o square e volta aqui pra gente estar fazendo o nosso tapete folha. A gente vai precisar de três quadradinhos desses, ó. Lá no vídeo do square, do quadradinho, eu deixei eles com vocês dessa forma. Aqui eu já tenho um que eu contornei todo ele já com a cor que eu vou trabalhar. Olha, não tem segredo. Simplesmente, a gente vai pôr em um espacinho. A gente vai pôr leque no outro espacinho, três pontos altos. No outro, três pontos altos. No outro, leque. A gente vai fazer quatro cantos, ó, de leques. Então, aqui tem um, dois, três, quatro cantos. E entre um canto e outro, a gente vai ter, vai ter dois espacinhos de três pontos altos. O meu aqui está separado de uma correntinha. E no meu leque, eu deixei com duas correntinhas de separação aqui no meio. Então, não tem segredo. Vou estar fazendo um com vocês e vamos já estar emendando esse nesse aqui. Vou estar emendando esse aqui com vocês, porque o outro não vai ter segredo. Só de vocês verem eu emendando esse aqui, vocês vão dar conta de emendar o square pra vocês começarem a base do tapete. Então, vamos começar a trabalhar na montagem aqui. Vamos reservar esse aqui, já tá pronto, e esse que ainda não fizemos. E vou começar. Vou dar uma laçada pra prender o meu fio na minha agulha dessa maneira. Podemos vincar, ó, em qualquer um leque, vamos começar a trabalhar nele. Então, vou dar uma laçada, vou vir aqui e colocar dentro desse leque um total de três pontos altos. Então, aqui eu fiz o meu primeiro, aqui o meu segundo, aqui o meu terceiro. Vou fazer duas correntinhas de separação. Vou laçar e nesse mesmo lugar, vou colocar mais três pontos altos, completando o meu leque. Olha, o meu leque é três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação, vou laçar nesse intervalo, vou colocar aqui três pontos altos. Uma correntinha de separação. No próximo intervalo, vou colocar aqui mais três pontos altos. Já fiz aqui dois grupinhos de três pontos altos depois desse leque. Agora, já chegamos nesse canto, aonde vamos colocar outro leque. Então, vamos fazer uma correntinha. Laçar e aqui dentro eu vou colocar três pontos altos. Vou fazer duas correntinhas, laçar e aqui dentro eu vou colocar mais três pontos altos. Vou fazer uma correntinha nesse intervalo, vou colocar apenas três pontos altos. Vou fazer uma correntinha no próximo intervalo, vou colocar mais um grupinho de três pontos altos. Vou fazer uma correntinha e já chegamos no outro canto. Aqui eu vou colocar três pontos altos e vamos emendar esse quadradinho no próximo que já está pronto, ponto que eu já trouxe pronto aqui nesse vídeo. Então, olha, eu fiz apenas três pontos altos. Vou pegar o meu quadradinho que já está pronto, vou colocar o lado avesso com o avesso da peça que estou fazendo. Dessa maneira, vou vir aqui agora, ó, dentro do espacinho do leque do quadradinho que já está pronto, vou prender com ponto baixo. Então, aqui eu não fiz correntinha de separação. Vou vir finalizar o leque que eu estava fazendo. Então, vou colocar aqui três pontos altos. Já estamos emendando um square no outro. Fiz aqui três pontos altos, vou vincar, ó, no próximo intervalo, ó, prendemos aqui onde temos leque, no leque, prendemos aqui o quadradinho. Agora, vamos vincar onde tem uma correntinha de separação no quadradinho que já está pronto, vamos prender com ponto baixo nele. Vamos laçar e vamos vir nesse intervalo aqui da frente e colocar o nosso grupinho de três pontos altos. Finalizei aqui os meus três pontos altos, vou voltar no quadradinho que já está pronto, vou prender com ponto baixo no intervalo. Olha, tá dando pra vocês entenderem? Tô fazendo bem devagar pra você que é iniciante conseguir fazer a montagem do seu square. Agora, vamos laçar e vamos vincar nesse próximo intervalo aqui e colocar o nosso grupinho de três pontos altos. Olha, finalizei aqui o meu grupinho de três pontos altos, vou voltar aqui, prender com ponto baixo no intervalo do quadradinho que já está pronto. Vou laçar, cheguei aqui no canto onde tem o meu leque, então, vou colocar aqui três pontos altos. Vou voltar aqui, ó, no quadradinho que já está pronto aqui dentro do leque, vou prender com ponto baixo. Vou laçar e voltar aqui e finalizar o meu leque, vou colocar aqui três pontos altos. Olha, assim está ficando, já fizemos a primeira emenda aqui do nosso quadradinho, ó. Vocês podem depois puxar bastante assim, ó, pra ele ficar todo arretado, olha. Agora, a gente vai seguir com a mesma orientação que já estava fazendo, ó. Em cada intervalo que temos aqui da carreira anterior, vamos colocar o nosso grupinho de três pontos altos separado por uma correntinha. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação. Vou laçar, nesse próximo intervalo, vou colocar o meu grupinho de três pontos altos. Já estamos finalizando o segundo quadradinho, já aqui, ó, uma correntinha. Vou vim cá, colocar aqui três pontos altos. E já chegamos aqui no leque aonde damos início. Olha, eu vou fazer uma correntinha e vamos vim cá no primeiro ponto, vamos prender com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha de separação e já podemos cortar o nosso fio, porque agora vamos fazer a emenda do nosso último square. Então, assim, nós já temos dois square emendado. Agora, pra gente emendar isso aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, pessoal. Vocês vão vim cá, ó, nesse leque, vocês vão repetir leque dentro do leque. E aonde tem intervalo de duas correntinhas da carreira anterior, vamos colocar um grupinho de três pontos altos. Nessa carreira, estamos fazendo uma correntinha de separação. Quando chegar no leque, vocês vão repetir leque dentro de leque. Aqui, vocês vão pôr uma correntinha de separação, três pontos altos. Uma correntinha de separação, três pontos altos. Quando chegar aqui, no terceiro leque, vocês vão colocar três pontos altos. E sem nenhuma correntinha de separação, você já vai pegar o square que está pronto, avesso com avesso. E vão vir fazendo a emenda da mesma forma que a gente fez aqui, ó. Vocês fazem três pontos altos, prende com ponto baixo aqui. Volta aqui, completa três pontos altos. Faz, volta aqui, prende com um ponto baixo. Volta aqui, coloca três pontos altos. Vem nesse aqui, prende com ponto baixo. Volta aqui, coloca três pontos altos. Prende aqui com ponto baixo. Vem dentro do leque, coloca três pontos altos. Volta no leque, prende com ponto baixo. E volta aqui e finaliza o leque. E vocês percorrem até chegar no começo com ponto baixíssimo. Na emenda, não temos correntinha de separação. Da mesma forma que eu fiz isso aqui, vocês vão fazer emendando esse aqui. Já eu retorno pra gente dar sequência ao nosso tapete de folha. Vou adiantar aqui e já eu volto. Finalizei aqui, pessoal. A emenda do meu square, assim ficou os três quadradinhos emendados um no outro. Cheguei aqui, prendi com ponto baixíssimo. Assim está ficando. Agora, pra gente dar início ao nosso tapete, vamos vim cá onde a gente parou com ponto baixíssimo. Vamos caminhar até esse intervalo com ponto baixíssimo. Então, vou vir nesse ponto alto, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. E aqui no intervalo, vou colocar um ponto baixíssimo. Aqui agora, eu vou subir uma, duas, três correntinhas, laçar e colocar mais dois pontos altos aqui dentro. Vamos repetir o nosso leque. Então, já tenho aqui, contando com as três correntinhas, três pontos altos. Vou fazer duas correntinhas de separação, laçar, voltar nesse mesmo lugar e colocar mais três pontos altos. Olha, ficamos com o leque dentro do leque. Vou fazer aqui uma correntinha de separação, vou laçar nesse intervalo aqui, vou colocar três pontos altos. Então, aqui o segundo e aqui o terceiro. Vou fazer uma correntinha de separação. No próximo intervalo, vou colocar mais um grupinho de três pontos altos. Uma correntinha de separação. Nesse intervalo, vou colocar um grupinho de três pontos altos. Olha, assim está ficando. Vou fazer uma correntinha de separação. Agora, a gente vai laçar, vamos pular um ponto alto e nesse ponto alto aqui do meio, vamos colocar três pontos altos sobre ele. Então, vou colocar aqui o meu primeiro ponto alto. Vou laçar no mesmo lugar, vou colocar o segundo. Vou laçar e no mesmo lugar, vou colocar o terceiro. Olha, dessa maneira, ficamos aqui com três pontos altos em cima do segundo ponto alto aqui do meio. Uma correntinha de separação. Vou laçar, vou vim cá no intervalo do meu leque e vou colocar aqui dentro três pontos altos. Olha, uma correntinha de separação. Vou pular esse ponto e nesse do meio, vou colocar três pontos altos sobre ele. Olha, ficamos com o canto do nosso trabalho dessa forma. Esse aqui já é pra essa lateral reta aqui da parte mais estreita, tá bom? Então, isso aqui vai ser o canto da nossa peça. Agora, a gente vai fazer essa lateral da parte reta. Vamos vim cá, uma correntinha de separação. Vamos vir nesse intervalo e vamos colocar aqui... Três pontos altos. Uma correntinha, no próximo intervalo, três pontos altos. Uma correntinha, no próximo intervalo, três pontos altos. Vou fazer uma correntinha. E aqui, olha, a gente vai fazer esse meio. Então, a gente vai vim cá nesse intervalo aqui, ó, e vamos colocar três pontos altos aqui. Olha, ficamos dessa maneira. Vamos fazer uma correntinha e vamos vim cá pra esse intervalo, colocar o nosso grupinho de três pontos altos. Então, pessoal, dessa forma, a gente vai fazer até a gente chegar lá no outro canto. Fiz até aqui pra vocês verem como eu iria estar fazendo na emenda do nosso square. Então, quando chegar aqui no meio, vocês vão vim cá nesse ponto do meio, aqui nesse intervalo aqui do meio. Vocês vão colocar o grupinho de três pontos altos e vai seguir. Quando chegar aqui nesse canto, eu retorno com vocês pra gente estar fazendo o canto junto, tá bom? Então, vocês dão sequência colocando grupinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Quando chegar aqui nesse leque do canto, eu retorno com vocês. Trabalhei aqui, pessoal, por toda essa lateral até chegar nesse canto. Agora, que esse canto, a gente vai fazer igual a gente fez aqui, apenas um leque. Quando chegar no canto de cá, que vamos fazer a sequência que fizemos aqui pra ficar o modelo folha, tá bom? Então, vamos vim cá, vou fazer uma correntinha e aqui vamos repetir leque dentro de leque. Vamos colocar três pontos altos. Vamos fazer duas correntinhas e no mesmo lugar vou colocar mais três pontos altos, finalizando o meu leque. Agora, olha, finalizei o leque, vou seguir colocando uma correntinha e nesse intervalo vou colocar um grupinho de três pontos altos. Uma correntinha de separação, vou vim cá pra esse próximo intervalo, vou colocar aqui um grupinho de três pontos altos. Uma correntinha de separação, vamos vim pra esse intervalo, vamos colocar o nosso grupinho de três pontos altos. E já chegamos aqui no leque, aonde a gente vai fazer igual a gente fez naquele outro canto da parte de cá. Então, vamos fazer aqui, ó, olha. Fizemos esse canto e já chegamos aqui aonde vamos trabalhar esse. Então, vamos fazer uma correntinha, laçar o nosso fio. Pular esse ponto alto e nesse do meio vamos colocar um grupinho de três pontos altos sobre ele. Uma correntinha, vamos vir no meio do leque e colocar três pontos altos. Uma correntinha, pulamos esse ponto e nesse aqui vamos colocar um grupinho de três pontos altos. Olha, finalizei o canto do meu tapete. Vou fazer uma correntinha e vou vir trabalhando essa lateral, colocando para cada intervalo de uma correntinha da carreira anterior um grupinho de três pontos altos. Então, vou seguir, quando eu chegar lá no canto, é retorno com vocês. Vamos seguir na mesma sequência, da mesma forma que fizemos essa lateral, vamos fazer essa aqui. E os cantos ficamos dessa forma, ó. Em um canto ficamos com esse grupinhos, ó. Três grupinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. E no outro ficamos com o leque. Da mesma forma, ficamos do lado de cá. Em um canto, apenas leque. E no outro grupinho, três grupinhos de três pontos altos dessa maneira. Vou seguir, quando eu chegar aqui, retorno com vocês. Segui aqui, pessoal, por toda essa volta, como orientei vocês, e assim está ficando, olha. Agora, já fiz aqui minha correntinha de separação, vou vim cá nesse primeiro ponto que dei início e vou prender com ponto baixíssimo. Finalizando essa nossa carreira. Vou caminhar até o intervalo do meu leque com pontos baixíssimo. Então, vou vim nesse primeiro ponto, um ponto baixíssimo. No próximo ponto, um ponto baixíssimo. E aqui no intervalo do leque, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas, que é o que vale o meu primeiro ponto alto. E aqui dentro, vou colocar mais dois pontos altos, porque vamos repetir leque dentro de leque. Esse canto não muda nada, pessoal. Para todas as carreiras, vamos fazer três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos, ficando com leque dentro de leque, tá bom? Então, aonde tem leque, não vai mudar nada. Vamos seguir com essa mesma orientação de repetição. Tanto nesse canto, como no outro canto, aonde temos leque. Agora, a gente vai vir fazer essa parte mais estreita aqui da nossa peça. Então, vamos fazer uma correntinha de separação. Vamos vir nesse intervalo e vamos colocar aqui um grupinho de três pontos altos. Uma correntinha de separação. No próximo intervalo, vamos colocar um grupinho de três pontos altos. Tá saindo meu fio aqui, ó, deixa eu repetir. Uma correntinha. Vou vir no próximo intervalo, vou colocar mais um grupinho de três pontos altos. Já temos aqui, ó, três grupinhos de três pontos altos. Vou fazer uma correntinha e vou vir cá, não vou vir no intervalo. Vou vir aqui em cima desse último ponto e vou colocar aqui apenas um ponto alto. Dessa maneira. Vou fazer uma correntinha de separação. Vou pular esse intervalo e vou vir cá nesse grupinho e vou colocar um ponto alto sobre o primeiro ponto. Um ponto alto no segundo ponto. E nesse último, vou colocar dois pontos altos, porque aqui vai ser o meu primeiro aumento. Nessa carreira, a gente vai ter um aumento aqui na curva do nosso tapete. Ficamos agora, ó, na primeira carreira, ficamos com três pontos altos. Nessa carreira, vamos ficar com quatro. Uma correntinha de separação. Vamos vir nesse próximo grupinho, a mesma coisa. No primeiro ponto, vamos colocar um ponto sobre ele. No segundo, vamos colocar um ponto sobre ele. E no terceiro, vamos colocar dois pontos altos. Uma correntinha de separação. Vamos vir cá pro nosso último grupinho do canto. Vamos colocar um ponto alto no primeiro. Um ponto alto no segundo. E um ponto alto aqui no terceiro. E mais um ponto alto junto pra ficar o nosso aumento. Então, o canto agora do nosso tapete, ficamos dessa maneira. Nessa carreira, ficamos com três grupinhos de quatro pontos altos. Vamos fazer agora uma correntinha. Vamos vim cá nesse primeiro ponto. Vamos colocar aqui um ponto alto. Da mesma forma que ficamos do lado de cá. Uma correntinha e já vamos vim pra esse grupinho. Colocar a sequência de grupinhos de três pontos altos. Sempre separado por uma correntinha. Até a gente chegar no canto aonde nós temos leque. Ó, uma correntinha. Para cada intervalo, vou colocar grupinhos de três pontos altos. Quando eu chegar nesse último grupinho, retorno com vocês. Segui aqui, pessoal. Por toda essa lateral, como orientei vocês, e já cheguei aqui. Aonde eu tenho o meu leque. Então, eu vou fazer... Aqui eu fiz o meu último grupinho de três pontos altos. Vou fazer aqui uma correntinha. E vou vir aonde tem o leque e vou repetir leque dentro de leque. O nosso leque é três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos no mesmo lugar. Olha, finalizei aqui o meu leque. Olha. Agora, eu vou fazer uma correntinha. No próximo intervalo, vou colocar um grupinho de três pontos altos. Da mesma forma que a gente fez a outra lateral, da parte mais estreita, vamos fazer nessa aqui também, ó. Uma correntinha nesse intervalo, um grupinho de três pontos altos. Para cada carreira, a gente vai aumentar a quantidade de grupinhos daqui. Olha, uma correntinha. E aqui, vamos colocar um ponto alto. Nessa carreira, ficamos com três grupinhos de três pontos altos. Na próxima, vamos ficar com quatro, depois com cinco, e assim até o tamanho desejado da nossa peça. Olha, dessa maneira. Agora, eu vou fazer aqui uma correntinha. Nesse último grupinho, eu vou vincar no último ponto e vou colocar apenas um ponto alto. Agora, a gente vai fazer uma correntinha. Vamos pular esse intervalo e vamos trabalhar em cima dos pontos altos aqui da parte oval. Então, no primeiro ponto, vamos colocar um ponto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, dois pontos altos juntos. Uma correntinha de separação. No próximo ponto, vou trabalhar um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aqui no último, dois pontos altos juntos. Uma correntinha. Vou vir no meu último grupinho. Vou colocar um ponto sobre o primeiro ponto alto. Um ponto sobre o segundo ponto alto. E dois pontos no terceiro ponto alto. Vou fazer uma correntinha e vou vincar nesse ponto alto. Vou colocar apenas um ponto alto. Uma correntinha e vou seguir colocando meus grupinhos. Até eu chegar no meu leque, aonde eu comecei essa minha carreira. Então, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês como está ficando. Olha, assim está ficando os cantos do nosso tapete. Olha, do lado de cá. Tá ficando muito lindo, pessoal. Então, vou percorrer colocando meus grupinhos de três pontos altos. Quando eu chegar aqui nesse canto, pessoal, já vou colocar aqui. Prender com ponto baixíssimo. E vou repetir leque dentro de leque. Como eu falei pra vocês, aqui não muda nada. Sempre tanto nessa ponta, como nessa aqui, vai ser leque dentro de leque. E vou vir colocando meus grupinhos de três pontos altos até esse último intervalo aqui, ó. Tá vendo que aqui a gente colocou um ponto alto. Então, aqui a gente vai colocar o nosso grupinho. Então, vou percorrer toda essa carreira. Quando eu finalizar ela aqui, eu vou vir, quando eu tiver aqui nessa parte, que eu vou voltar pra mostrar pra vocês a sequência da próxima carreira. Porque será trabalho de repetição daqui pra frente. Então, eu vou mostrar a próxima carreira e vocês vão seguir trabalhando até o tamanho desejado. Então, já eu volto. Segui aqui a minha peça, pessoal, assim está ficando. Olha, trabalhei toda essa lateral. Chegando aqui, prendi com ponto baixíssimo e caminhei até o intervalo do meu leque com ponto baixíssimo. Onde eu repeti o leque e segui colocando meus grupinhos de três pontos altos. Fiz aqui três grupinhos já da próxima carreira. Estamos aqui, pessoal? Vamos contar aqui pra vocês não se perder. Vamos contar a nossa carreira, pessoal, a partir do momento onde a gente começou aqui os três motivos do leque. Essa primeira carreira de base aqui foi apenas pra união do square. Então, nós não vamos contar ela porque ela foi apenas união. Então, a partir dela, temos aqui, ó, a primeira, a segunda. Estamos indo, ó... Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Essa primeira foi do leque. Então, temos a primeira, a segunda e estamos indo na terceira carreira. Então, na terceira carreira, eu já fiz aqui o meu leque e segui colocando três grupinhos de três pontos altos. Agora, eu vou dar sequência aqui com vocês pra gente fazer a parte oval, porque será todas da mesma forma. Então, aqui, ó, já fiz aqui o meu grupinho de três pontos altos e uma correntinha. Agora, eu vou vincar nesse intervalo. Vou colocar aqui, ó, dois pontos altos. E em cima desse ponto alto que a gente fez na carreira anterior, apenas um ponto sozinho, vamos colocar um ponto alto sobre ele. Ficamos aqui agora com quatro grupinhos de três pontos altos. Vamos fazer uma correntinha. Já chegamos aqui na curva do canto. Então, vamos fazer aqui, ó, no primeiro ponto alto, vamos colocar um ponto alto. No segundo, vamos colocar o nosso segundo ponto alto. No terceiro, vamos colocar o nosso terceiro ponto alto. E aqui no quarto, a gente vai colocar dois pontos altos juntos. Então, agora, nessa terceira carreira, temos, ó, na primeira, três pontos altos. Na segunda, quatro pontos altos. E na terceira, ó, um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Para cada carreira, estamos aumentando um ponto alto. Vamos fazer uma correntinha. No próximo grupinho, vamos repetir a mesma coisa. Um ponto para cada ponto, e no último ponto, a gente coloca o nosso aumento. Finalizei aqui o meu segundo grupinho. Vou fazer uma correntinha, e no meu último grupinho, vou repetir um ponto para cada ponto, e no final, dois pontos altos juntos. Então, aqui já estamos finalizando mais um canto do nosso trabalho. Olha, assim está ficando, pessoal. Agora, aqui a gente já vai vir trabalhar a parte reta, porque no canto já terminamos essa lateral. Em um canto, ficamos com leque, e no outro, a sequência de três grupinhos, agora, de cinco pontos altos. E separado de uma correntinha, de um grupinho para o outro. Agora, aqui a gente vai vir, ó, uma correntinha. No primeiro ponto, vamos colocar um ponto alto sobre ele. E nesse intervalo aqui, vamos colocar dois pontos altos. E vamos seguir colocando grupinhos de três pontos altos para cada intervalo. Quando a gente chegar aqui nesse canto, pessoal, a mesma coisa que fizemos nesse lado de cá, vocês vão fazer nesse lado de cá também. Leque dentro de leque, e aqui vocês vão colocar, no primeiro intervalo, um grupinho de três pontos altos. No segundo intervalo, um grupinho de três pontos altos. No terceiro intervalo, um grupinho de três pontos altos. E no quarto intervalo, vocês vão colocar dois pontos altos no espacinho, e um ponto alto em cima desse ponto alto. E aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que o outro. Um ponto para cada ponto, e no último, o nosso aumento. Então, pessoal, quando a gente finalizar essa carreira... Olha, finalizamos essa carreira com um grupinho de três pontos altos. Na próxima carreira, quando chegar aqui, vocês vão fazer essa sequência, ó. No último ponto, vocês vão colocar apenas um ponto alto. Então, aqui a gente tá intercalando, ó. Na primeira carreira, ficamos com o grupinho fechado. Na próxima carreira, terminamos com o grupinho aberto. Colocamos um espacinho, e no último ponto, um ponto alto. Nessa aqui, a gente fechou o bloquinho, ó. Colocamos dois pontos altos no intervalo, e um ponto em cima do ponto. Na próxima carreira, vocês vão colocar três pontos altos aqui, uma correntinha, e apenas um ponto alto em cima desse ponto, pra fazer esse quadradinho aberto. Tá bom? Então, essa será a sequência. E nas demais, é repetição de aumento aqui, e nos demais, a mesma coisa. Vou fazer dessa forma, pessoal. Estamos aqui finalizando a terceira carreira. Finalizando a terceira carreira, vou fazer a carreira de número quatro, e a carreira de número cinco, idêntico. Só muda o aumento, e aqui que a gente vai intercalar, tanto aqui, como nesse lado de cá, ó. Aqui, a gente começou com um bloquinho fechado, depois um bloquinho aberto, agora um bloquinho fechado. E na próxima, a gente vai fazer esse aqui, que é o bloquinho aberto. Então, a gente vai fazer, finalizando essa terceira carreira, mais duas carreiras, pra ficar num total de cinco carreiras. Então, eu vou fazer, vou dar sequência à minha, e nessa, na parte curva aqui, dessa parte desses motivos... A gente vai, a gente estamos aqui com três grupinhos de cinco ponto alto. Na próxima carreira, vamos ficar com três grupinhos de seis ponto alto, e na próxima, com três grupinhos de sete ponto alto. Então, quando eu finalizar aqui, minhas cinco carreiras, ficando com sete ponto alto aqui, nos três motivos, eu volto com vocês pra gente dar sequência, tá bom? Então, eu vou adiantar a minha peça, e já eu volto mostrando pra vocês como está ficando. Finalizei aqui, pessoal, as minhas cinco carreiras que eu orientei vocês. Olha, a gente vai contar a partir dessa aqui, porque essa aqui é apenas pra união do nosso square. Então, a partir dessa, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. A última carreira, ficamos aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete ponto alto... No motivo aqui da curva, como eu falei pra vocês, e assim, está ficando a minha peça. Agora, a gente vai dar sequência, já chegando aqui no final, aonde eu comecei, prendi com ponto baixíssimo, fiz uma correntinha e já cortei o meu fio, porque vou estar mudando de cor. Mas, se vocês for fazer da mesma cor, não precisa cortar, vamos dar sequência com a cor que você já está fazendo. Como eu vou estar trabalhando a minha peça com três tonalidades, então, a partir de agora, eu vou mudar pra segunda tonalidade que estarei usando aqui no meu tapete de folha. Pra dar sequência, agora, eu vou vir aqui com o meu fio na cor vermelha, eu vou fazer uma laçada pra estar prendendo na minha agulha, dessa maneira. E vou começar, vou estar vindo aqui nesse leque a qual eu finalizei. Então, eu vou fazer uma laçada e vou vir aqui na mesma sequência, repetir leque dentro de leque. Então, eu vou colocar aqui três pontos altos. Ó, fiz o primeiro, aqui o meu segundo e o meu terceiro. Vou fazer duas correntinhas de separação. Vou laçar e voltar no mesmo lugar e vou colocar mais três pontos altos. Vamos permanecer nessa carreira, pessoal, a mesma sequência que estamos fazendo nas carreiras anterior. A única coisa que está mudando, porque estou mudando a tonalidade, ó, repetimos leque dentro de leque. Agora, eu vou virar aqui pra me trabalhar essa parte da lateral mais estreita, eu vou fazer uma correntinha. Primeiro intervalo, vou colocar o meu primeiro grupinho de três pontos altos. Vou fazer uma correntinha no próximo intervalo, vou colocar o meu segundo grupinho de três pontos altos. Uma correntinha no próximo intervalo, vou colocar o meu segundo grupinho de três pontos altos. Uma correntinha, vou vim cá nesse intervalo, colocar mais três pontos altos. Uma correntinha no próximo intervalo, três pontos altos. Nessa carreira, agora, pessoal, a gente está ficando, vou mostrar pra vocês com quantos grupinhos de três pontos altos a gente vai ficar nessa carreira, ó. Vou fazer aqui uma correntinha e vou vim cá em cima desse ponto alto, ó. A primeira carreira era o grupinho fechado, a outro grupinho aberto, essa fechada, essa aberta, essa fechada. Agora, essa nessa tonalidade de cor que estamos fazendo, vamos fazer a primeira carreira no grupinho aberto. Então, eu vou colocar apenas um ponto alto aqui. E ficamos agora com um, dois, três, quatro, cinco grupinhos de três pontos altos. E já chegamos aqui na curva, aonde a gente vai fazer uma correntinha e vamos vim colocando ponto alto em cima de ponto alto e no último nosso aumento. Então, aqui, ó, já tenho dois pontos altos, no próximo ponto coloco um ponto, no próximo vou colocar mais um, aqui no próximo vou colocar mais um. No penúltimo vou colocar um e aqui no último vou colocar dois pontos altos. Nessa carreira agora vamos ficar com oito pontos altos, porque como eu falei pra vocês, não está mudando nada. Vamos seguir com os aumentos da mesma forma. Olha, uma correntinha no próximo grupinho, vou colocar um ponto sobre cada ponto e no último aumento. Então, pessoal, deixa eu explicar pra vocês, pro nosso vídeo não ficar muito grande, porque não estamos mudando nada, a única coisa que vai mudar é a tonalidade. Mas, como eu falei pra vocês, se vocês estão fazendo o tapete de vocês na mesma cor, vocês só dá a sequência da mesma forma, sem cortar o fio. Vou estar trabalhando, pessoal, um total de quatro carreiras com essa tonalidade de cor vermelha. Então, vim cá nesse vídeo mostrar pra vocês a cor que eu estava usando e quantas carreiras. Então, vou fazer, ó, aqui estamos na primeira carreira. Terminando essa carreira, eu vou fazer mais três. Vou fazer um total de quatro carreiras nessa tonalidade de cor vermelha na mesma sequência. Leque dentro de leque. Aqui é onde temos os três motivos, vamos estar fazendo um ponto para cada ponto com um aumento no último. E aqui a gente continua da mesma forma, intercalando um bloquinho aberto, um bloquinho fechado, um aberto, um fechado, um aberto e um fechado. E nas laterais a mesma coisa. Aonde nós temos o espacinho de uma correntinha, vamos colocar os grupinhos de três ponto alto. Da mesma forma que estava fazendo aqui, vamos dar continuidade por mais quatro carreiras. Aí eu volto pra mostrar pra vocês como está ficando e qual é a próxima cor que eu estarei fazendo e quantas carreiras vamos fazer. Então, segue o de vocês que já eu retorno mostrando pra vocês como está ficando. Finalizei aqui, pessoal, as quatro carreiras na tonalidade vermelha, como falei pra vocês, e assim está ficando o meu tapete folha. Olha que lindeza está ficando, pessoal. Aqui na parte dos motivos da curva já temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pontos altos. Assim está ficando o nosso trabalho. Agora, a gente vai estar mudando de cor, mas a sequência vai permanecer a mesma. Então, eu vou estar mostrando pra vocês qual cor que estarei colocando e quantas carreiras vamos seguir. Pra dar sequência agora ao meu tapete, vou estar vindo aqui agora com essa cor bordô. Vou estar fazendo uma laçada, vai estar prendendo na minha agulha, dessa maneira. E vou estar vindo aqui no canto, aonde eu tenho o leque, aonde eu vou fazer o leque dentro desse leque. Então, vou fazer uma laçada, vou vir aqui, repetir o meu leque aqui dentro. Então, vamos colocar três pontos altos. Olha, eu estou aqui no meu segundo. Vou laçar, colocar o terceiro ponto alto. Vou fazer duas correntinhas de separação. Laçar e aqui dentro vou colocar mais três pontos altos. Vamos estar seguindo as mesmas orientações da carreira anterior. A única coisa que está mudando agora será a tonalidade. Se vocês estão fazendo de uma cor, segue o de vocês. Vou fazer uma correntinha, vou vir no espacinho e vou colocar o meu primeiro grupinho de três pontos altos. Então, pessoal, como estamos fazendo carreiras de repetição, voltei aqui só pra estar mostrando pra vocês... Como está ficando e qual cor que estarei usando agora. E vou estar passando quantas carreiras vamos estar fazendo nessa tonalidade de cor bordô. Se você está na mesma tonalidade, vocês vão seguir da mesma forma, sem mudar nada. Apenas acrescentando a quantidade de carreiras. Vou estar fazendo agora mais três carreiras nessa tonalidade da cor bordô. Estamos aqui, ó. Vou estar contando com vocês. Essa primeira carreira aqui é a união do square, então, não conta. Fora ela, já fazemos aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Estamos indo pra décima carreira. Vou fazer a carreira de número dez, a carreira de número onze e a carreira de número doze nessa tonalidade de cor bordô. Então, com essa tonalidade, vamos fazer três carreiras agora. Vou estar fazendo três carreiras e vamos voltar pra gente dar início pra ir em seguida pro bico de acabamento. Então, como será carreiras de repetição? Estamos fazendo a mesma coisa. Vamos seguir colocando grupinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Quando chegar aqui no motivo, vamos colocar ponto em cima de ponto. E no último ponto, nosso aumento. Da mesma forma que já estava fazendo. Então, vou seguir com essa orientação aqui, fazendo três carreiras idênticas nessa tonalidade de cor. E volto pra mostrar pra vocês como está ficando e pra gente já estar indo pro final do acabamento da nossa peça. Então, vou dar sequência aqui com essa tonalidade e já eu volto com vocês novamente. Cego de vocês, se está fazendo da mesma tonalidade, vocês seguem por mais três carreiras e já a gente volta. Percorri aqui, pessoal, fazendo as três carreiras na cor bordô e assim está ficando a minha peça. Olha que lindo esse tapete folha. Olha, fizemos aqui três carreiras nessa tonalidade. Ficamos aqui na curva, nos três motivos aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze pontos altos. Então, ficamos aqui nos motivos, né, da curva com quatorze pontos altos. Agora, vamos dar seguimento ao nosso trabalho. Depois de percorrer aqui as três carreiras na cor bordô, fiz aqui uma correntinha e vou vincar nesse primeiro ponto alto e vou prender aqui com ponto baixíssimo finalizando essa minha volta. Dessa maneira. Agora, vou estar caminhando com ponto baixíssimo até o intervalo do meu leque. Chegando aqui no canto, aonde eu tenho o leque, agora a gente vai fazer dessa seguinte forma, ó. Vamos subir aqui, ó, uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou laçar e vou colocar aqui dentro dois pontos altos. Olha, vou voltar aqui nesse mesmo lugar e vou prender com ponto baixíssimo. ponto baixíssimo. Dessa maneira. Olha, está ficando o nosso bico. Vou subir novamente mais uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou laçar e vou voltar nesse mesmo lugar e vou colocar aqui dentro mais dois pontos altos. Olha, ficamos dessa forma e assim vai ficar os dois cantos. Canta, onde a gente tem leque na nossa peça, vai ficar os dois cantos dessa forma. Agora, vamos vincar, pular esses três pontos altos e nesse intervalo vamos prender com ponto baixo. Dessa maneira. Vamos subir aqui, uma, duas, três, quatro correntinhas. Laçar e voltar nesse intervalo e vamos colocar dois pontos altos. Vamos vir no próximo intervalo prender com ponto baixo. Olha, vai ficando assim o nosso bico de acabamento na nossa peça, ó. Vamos ficando dessa maneira. Vamos subir aqui, quatro correntinhas. Laçar, voltar no mesmo lugar e colocar dois pontos altos. Vamos vir no próximo intervalo prender com ponto baixo. Subimos mais quatro correntinhas, laçamos e colocamos dois pontos altos no mesmo lugar. Vamos ir no próximo intervalo prender com ponto baixo. Então, pessoal, essa será a sequência que vamos percorrer por toda essa lateral. Vou percorrer até eu chegar nesse último intervalo aqui. Para cada intervalo, aonde temos uma correntinha, vamos colocar um ponto baixo, quatro correntinhas e dois pontos altos no mesmo lugar. Dá pra gente ficar com esse acabamento no nosso bico do nosso tapete. Vai ser um bico fácil, rápido e muito econômico que a gente vai estar fazendo aqui no nosso trabalho. Então, vou seguir quando eu chegar nesse último espacinho aqui antes do ponto alto, eu volto com vocês. Percorri aqui, pessoal, como orientei vocês nessa parte mais estreita do meu trabalho e assim está ficando. Cheguei aqui, coloquei no meu último espacinho antes do ponto alto, os meus quatro correntinhas, dois pontos altos. Dessa maneira, agora a gente vai vir aqui, ó. Vou vir cá, eu vou pular esse ponto alto, esse intervalo e esse ponto alto. Nesse aqui, eu vou prender aqui com um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas, vou laçar, nesse mesmo lugar, vou colocar aqui dentro dois pontos altos. Então, um, laço e coloco o segundo. Vou pular aqui, ó, um, dois pontos altos. Nesse terceiro, eu prendo com um ponto baixo. Subo aqui quatro correntinhas, laço, no mesmo lugar, coloco dois pontos altos. Pulo dois pontos, no terceiro, prendo com um ponto baixo. Assim está ficando. Vou subir quatro correntinhas. Vou laçar, nesse mesmo lugar, vou colocar mais dois pontos altos. Vou pular aqui, dois pontos altos, no terceiro, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, laço, volto aqui nesse mesmo lugar, coloco dois pontos altos. Vou pular dois pontos e nesse último, vou prender com um ponto baixo. Olha, assim está ficando o nosso trabalho. Agora, a gente vai vir cá. Fazer aqui quatro correntinhas. Volto aqui nesse mesmo lugar, coloco dois pontos altos. Vou pular esse intervalo, esse ponto alto e nesse aqui vou prender com um ponto baixo. E vou seguir, ó. Quatro correntinhas. Quatro correntinhas. Vou laçar, voltar aqui nesse mesmo lugar, vou colocar dois pontos altos. Estamos trabalhando no segundo motivo, pulando dois pontos altos, no terceiro, prendemos com um ponto baixo. Quatro correntinhas. Vou adiantar aqui um pouquinho pra mim fazer toda essa curva pra estar mostrando pra vocês, porque a sequência é a mesma, tá bom? Só vou mostrar como vou estar distribuindo os meus pontos aqui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olha, já estou indo pro próximo motivo, então, vou pular o espaço, ponto alto, e aqui vou prender com ponto baixo. Estou chegando aqui no final do meu último motivo, vou pular esses dois pontos altos, e aqui nesse terceiro vou prender com ponto baixo. Vou subir minhas quatro correntinhas, vou laçar, colocar aqui os meus dois pontos altos. E vou vir aqui, ó, pular esse espaço, esse ponto alto, e nesse intervalo prendo com ponto baixo. Aqui eu vou subir as quatro correntinhas. E vou colocar aqui os meus dois pontos altos, e vou seguir agora, para cada intervalo de uma correntinha, vou estar colocando o meu bico de acabamento. Então, pessoal, olha, assim vai ficar a parte oval do nosso tapete. Fiz isso com vocês do canto desse leque, olha, até finalizar o motivo aqui, e assim vai ficando. Olha que lindo que vai ficando o nosso tapete. Então, pessoal, olha, nessa mesma sequência, quando vocês chegarem lá no canto, aonde tem leque, vocês vão repetir a mesma coisa que fizemos aqui. E aonde temos espacinhos entre o grupinho de três pontos altos, vamos colocar dessa forma. Tanto nas partes da lateral mais comprida, como na outra ponta da curva. Mesma forma que fazemos aqui, vamos estar fazendo para cada espacinho. E quando vocês chegarem lá no motivo, onde tem os três motivos do outro lado, vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado com vocês. Então, pessoal, vou seguir fazendo toda a minha peça, e já eu volto com ela finalizada, mostrando para vocês. Segue o de vocês nessa mesma sequência, porque eu creio que não tem dúvida. Para cada espacinho aqui, vocês vão colocar da mesma forma que eu fiz aqui, tá bom? E quando chegar aqui, vocês vão colocar aqui a mesma forma que eu fiz lá na outra parte, onde temos leque. Seguir com a mesma orientação que eu fiz do outro lado, vocês vão fazer preenchendo todo esse lado aqui, tá bom? Então, vou adiantar o meu e já eu retorno. Percorri aqui, pessoal, por toda a minha peça. Chegando aqui no final, vou finalizar com vocês. Então, eu fiz aqui no meu último espacinho, o meu ponto baixo, as quatro correntinhas, os meus dois pontos altos. Agora, pra gente finalizar, a gente vai vir cá, ó. Aonde a gente subiu a primeira correntinha aqui, das quatro que a gente começou, vou vir na primeira aqui. E vou fazer um ponto baixíssimo, finalizando essa minha carreira. Agora, eu vou alongar o meu fio, ó, e vou cortar. Vou alongar ele um pedaço maior, assim, vou cortar esse meu fio. Dessa maneira. Vou puxar bastante aqui esse fio e vou introduzir aqui, ó, nesse ponto baixo aqui embaixo. E vou puxar esse fio lá pra trás. Olha, dessa maneira, pro acabamento ficar bem bonito, olha. Agora, aqui atrás, a gente pode estar vindo aqui, caminhando com esse fio aqui, um pouco pra baixo, pra gente fazer um nózinho e já arrematar a nossa peça. Então, eu vou caminhar com ele aqui um pouco pra baixo, pra não ficar aqui em cima, vou caminhar com ele até aqui, ó. Vou descer. Olha, chegando aqui embaixo, vou abrir esse fio. Olha, cheguei aqui embaixo, agora, eu vou abrir esse fio, dividir ele, ó, em duas partes. Está passando aqui. Vou trazer uma dessas perninhas aqui por dentro. Agora, eu vou dar um nózinho. O primeiro, a gente não amarra forte pra não repuxar. Vamos dar o segundo nózinho, nesse segundo, vamos puxar bastante. Vou dar o terceiro nózinho. E vou vim cá, passar por dentro desse ponto alto aqui, esses dois pontos altos aqui, vou puxar essas perninhas desse fio pra cá, pra mim poder cortar. Saí com elas aqui. Agora, aqui, eu posso já cortar o meu fio, que a minha peça já está bem segura, arrematada. Agora, eu vou estar abrindo a minha peça e mostrando pra vocês o resultado final. E assim, pessoal, ficou a minha peça toda finalizada. Olha que lindeza ficou o nosso tapete folha. Eu realmente estou apaixonada por esse modelo. Espero que vocês venham a gostar, você que chegou até o final. O meu muito obrigado. Até a nossa próxima videoaula. Tchau.